Bom pessoal, tá aí um joguinho que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, Super Stardust Ultra, ele já tinha uma versão para o PS3, jogava direto, era até meio um pouquinho viciado, aí lançou esse aqui para o PS4, tem mais resolução, tem mais detalhes na tela, faz partícula voando, você tá vendo aí na tela, então na tela do jogo, tem mais coisas disso, mais detalhes gráficos, além de agora ter a versão VR, né, embutida no jogo, só que essa versão do PS4 aqui, ela é meio, não diria que é mais difícil, ela é mais ágil, mais dinâmica, então, é, cria uma dificuldade a mais, isso é uma coisa curiosa, o jogo não é, o jogo até não fácil, para vocês verem, vai começar até num nível bem fácil, e vai aumentando aos pouquinhos, mas só que, como é rápido, as animações, as fases, é idêntica à versão do PS3, é igualzinho, só que tem mais detalhe gráfico, então, teoricamente, deveria ser igual, mas não é, como aqui é mais ágil, tem resposta de controle muito mais rápida, tem que ser bem mais ágil do que a versão do PS3, que é um pouco mais cadenciada e tal, mas é bem legal esse jogo aqui, me amarro, além de ser bonito a beça, e a propósito, o jogo tem versão 3D, para quem tem TV 3D, vai ficar louco nisso aqui, cara, os tiros que tu dá, os, o fogo, as explosões, e sai fora da tela da televisão, é bem legal, isso aqui que eu estou explicando, as faíscas aí, isso aqui, isso aí vai nem a tua cara, se eu morrer, é só, vamos morrer, isso aí, ó, sai fora da TV em 3D, é bem legal mesmo, acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi em 3D, é esse aqui, para quem tiver TV 3D, é só ativar, bota o óculos 3D e joga, vamos ver se eu consigo passar, eu não consigo passar nem pelo planeta, no PS4, é difícil, não, nossa ropa, vai такая, é isso aí, mas tem plein, né, vai trabalhar, bota o óculos 3D, essas coisinhas verdes aqui, você explode e pega, pô, era, arma, pontuação, aqui é ponto, o analógico direito, você controla o tiro, tá vendo, pra cima, onde tu quiser, e o esquerdo você direciona a nave, Ela anda com o esquerdo Você atira com o direito No início é simplesinho, tá vendo? É bem simplesinho Mesmo no mais fácil Até mesmo se você jogar no mundo difícil, também é simples Não começa já A dificuldade alta não, mas aos pouquinhos vai levando Eu nunca consegui passar nem no fácil Desse planeta aqui Na primeira vez Deve estar rindo da minha cara Pô, jogo fácil Isso aí só, muito fácil Não consegue passar Aguardem Já melhorou a arma já Tá mais potente Agora de um tiro duplo O jogo roda 60 frames É bem simples Só planos Não pode ser Uma indústria Você tem que passar É boa Ah, olha Um pilha É boa É boa É boa A CIDADE NO BRASIL Bomba! Melter de ouro ativado! 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 Tô vendo mais minhocas aí! Depois eu vou botar no limite mais difícil, a gente vai ver como é que vai ficar. É frenético o negócio! Eu não sei como é que consegue passar. Literalmente frenético. Melter de ouro ativado! Melter de ouro ativado! Bomba! Ei! Nossa! Quase que eu vou! Começá a chover mina aí! Mina aí esses asteroides aí gigantes! Começá a cair vários aí! Bomba! Aplausos. Aplausos ativados. Aplausos. Há qualquer quantidade de tiro por segundo! Vem os... Asteróide caindo daí! Tem que ficar esperto! Caraca, tua cabeça morre! Ficar parado já era... Ah, essa tem muita asteroide espaçada! Aí! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Daqui a pouco vou mostrar mais, fazer mais um vídeo com outro jogo desses Arcades assim, simplesinho, que é bem legal Pode, preocupação Tem mina vindo aí Só tem pontuação, eu quero arma Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Depois da ferimento Pelação vai ter que destruir as minhocas ai vamos tirar um monte da bomba ah não, perdido pô, mas explodiu na hora não sei se eu morri ou se eu explodi a nave lá acho que a minha explosão matou os inimigos essa é nova nunca tinha acontecido não passei na cagada mesmo eu estou sem... eu estou sem vida, não tenho uma vida impossível de vida eu bem que eu usei ah não tá demorando bom, vocês viram como é que é esse jogo eu acho muito legal viciante tem modo muito jogador cooperativo, tá dividida, clássico tem um modo aqui bem interessante não, isso aqui não é um jogador que você pode fazer transmissão pela internet ao vivo e quem estiver assistindo pelo tweet pode mandar comando que interfere no meu jogo quer dizer, a pessoa que está assistindo pelo chat, pelo tweet eu não sei se funciona pelo youtube eu acho que não, acho que é só pelo tweet não tenho certeza existe comandos que aparecem na tela como você está transmitindo esse jogo aqui que a pessoa envia e o comando dá o comando e aparece inimigo que a pessoa quer que apareça para mim pode me ajudar pode me atrapalhar a pessoa escolhe entendeu é bem legal isso um dia eu mostro esse negócio aqui mas tem que ser ao vivo bom, vou ver se eu vou fazer mais vídeos agora com outros jogos de arcade que pouca gente conhece e trago para vocês tá valeu aí pessoal abraço todo mundo aí